Deixei o meu amado Brasil. Brasileiros fogem da ditadura brasileira, o meu exílio nos Estados Unidos. Mas um grande brasileiro patriota foge do Brasil para ter a sua residência nos Estados Unidos. Meu nome é Fábio e vamos falar sobre isso hoje. Quem é o próximo? Porque já temos vários exemplos de brasileiros exilados aqui nos Estados Unidos. Temos Paulo Figueiredo, temos o Alano Santos, temos o Constantino e agora nós temos mais uma pessoa que está aqui exilada com medo da ditadura no Brasil. A questão é, a pergunta é quando que é, quando que isso vai parar? Quando vamos parar com essa perseguição que existe no Brasil? Vamos bater um papo sobre isso agora. Compartilhe com seus amigos, manda o seu joinha e vamos lá. Meu exílio nos Estados Unidos. Juíza Ludmila Lins Grilo deixa o Brasil. A magistrada foi investigada por criticar o Supremo. Juíza Ludmila Lins Grilo anunciou nesta quarta-feira 3 que está exilada nos Estados Unidos. Há dois anos a magistrada foi investigada por criticar o Supremo Tribunal Federal. A justiça aposentou compulsoriamente. A razão foi a juíza haver opinado sobre denúncias sem provas do caso de blá, 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 blá. Banida pelo STF de redes sociais como o Twitter, a juíza divulgou em seu perfil nos Locals que manteve sua moradia nos Estados Unidos em segredo por mais de um ano, porque precisava organizar alguns documentos. O Locals é uma rede social mais recente e menos conhecida que promete preservar a liberdade de expressão. Esse foi o meu segundo réveillon nos Estados Unidos da América. A terra da liberdade onde eu escolhi viver, disse a publicação, e que caridosamente me acolheu e me protegeu da ditadura que miseravelmente se instalou no meu país. Pessoal, eu vejo isso, eu tento conversar com as pessoas e explicar para as pessoas que uma das portas de entrada do comunismo no Brasil é essa raiva dos Estados Unidos. Muitas pessoas de direita no Brasil caíram na armadilha da esquerda, da esquerdalha do Lula, em dizer que os Estados Unidos são os imperialistas malvadões. Eu já debati com várias pessoas de direita que eles têm essa raiva dos Estados Unidos. Eu lembro de uma pessoa que eu gostava muito dele, um cara inscrito no nosso canal, muito inteligente, que acabou saindo do nosso grupo e do nosso canal exatamente por isso. Ele criou um ódio contra os Estados Unidos, ele se tomou uma visão anti-americanista por entrar em grupos de malucos que não entenderam que isso é uma manipulação. Como a juíza, ela diz aqui, que os Estados Unidos, ele a protegeu carinhosamente, aonde aqui ela tem a liberdade e aqui ela consegue agora viver uma vida sem a perseguição que ela estava sofrendo. É interessante esse aspecto, né? Interessante. Aposentadoria compulsória. A Dilma de Mila comentou o fato do Conselho Nacional da Justiça ter aposentado compulsoriamente do cargo de juíza no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela contou e documentou as acusações e as entregou às autoridades norte-americanas. Na mesma forma, narrei minuciosamente o desprezo que aqueles órgãos tiveram com a minha segurança física. Disse. E como eles maliciosamente utilizaram-se da minha situação de risco pessoal para atacar a minha honra. Você vê, pessoal, aqui nesse documento que ela fala, essas falas dela, você vê mais uma narrativa da esquerda que cai por terra. A esquerda diz proteger as mulheres. É mentira. A esquerda nunca protegeu as mulheres. Quem protege as mulheres sempre foram a direita. Os direitos de votar, o direito de ir e vir, o direito da liberdade, os direitos iguais. Tudo isso foi lutado com a direita. A direita deu todos esses direitos às mulheres. A esquerda, eles são simplesmente, protegem as mulheres que pensam como eles querem que elas pensem. Ou seja, com a esquerda, a mulher não tem liberdade de pensamento. Se ela pensar diferente deles, na cabeça deles, ela não pode ser protegida. Conforme a Ludmilla é atacada por toda a esquerda, atacada por todo o sistema, você não vê as feministas protegendo-a. Você não vê as feministas querendo o bem dela. Não é verdade. Se você critica a Janja, as feministas te atacam. Se eles criticam a Michele, as feministas não falam absolutamente nada. Então, a esquerda, ela tem unanimidade de pensamento. Ou você pensa como eles pensam, ou você não é uma mulher. E assim vai com todas as outras classes sociais e todas as outras minorias. Eles simplesmente mentem dizendo que as protege. Mas é verdade. A juíza também teceu críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou sofrer perseguição por parte do magistrado, mas que não tem medo de falar. Todo aquele perseguido por ditaduras que escolhe permanecer no país é obrigado a colocar o rabinho entre as pernas e se calar para se proteger. Então, ela fala coisas muito fortes. Ela diz que, realmente, as pessoas que estão no Brasil, elas estão hoje proibidas a criticar o Alexandre de Moraes, de certa forma. Estão proibidos a criticar a Suprema Corte. Então, esse é um caso muito sério, mas que nós estamos vendo que cada vez mais brasileiros estão se asilando aqui nos Estados Unidos, pedindo asilo por uma perseguição. E nós estamos falando de jornalistas, estamos falando de juiz, estamos falando de economistas, estamos falando de pessoas que, de todos os níveis sociais, vindo para os Estados Unidos e pedindo asilo. Certamente que isso está sendo visto pela justiça americana. Os Estados Unidos estão começando a perceber o que está acontecendo no Brasil e isso, certamente, começa a criar uma pulga atrás da orelha do STF brasileiro, que começa, pouco a pouco, a ser visto pelo mundo como um órgão ditador, que não é mais um órgão que eles acreditam que estão fazendo a justiça. Já tem vários questionamentos, mesmo da grande mídia aqui nos Estados Unidos, questionando se o trabalho do Alexandre de Moraes realmente foi bom para a democracia. se o que ele fez realmente foi algo bom para a democracia ou algo ruim. Então, são coisas que têm sido questionadas todos os dias que nos Estados Unidos. Mas o que a gente pode falar? Que o jogo continua. Nós precisamos reverter essa situação. Por quê? Porque a maioria do povo brasileiro não podem sair do Brasil. Então, as pessoas que podem, muitas já saíram e pediram asilo. As que não podem, nós precisamos dançar conforme a música, nós precisamos lutar para reverter esse jogo, nós precisamos ficar na briga. Não temos como nos render. Já as pessoas que têm condições, elas vêm para os Estados Unidos e dos Estados Unidos eles tentam ser uma resistência. Então, essas pessoas que estão aqui são resistência nos Estados Unidos. Eu acho que a palavra que a esquerda usava muito de resistência, na verdade, ela tem que ser usada pela direita, porque a esquerda nunca foi perseguida como a direita está sendo perseguida nesse momento. Então, nós somos a resistência. E muitas coisas boas acontecem quando essas pessoas que foram caladas agora têm liberdade para falar. Então, vamos apoiar, vamos nos unir e vamos acreditar que nós um dia viraremos esse jogo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, que você tenha um dia maravilhoso. Te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.